A ideia dessa build, boys and girls, a ideia dessa build é a gente colocar um monte de trap no RPD, porque o RPD tem muito corredor fechado. A gente vai fechar os corredores com esses dois addons que transformam aquele fantasminha de quando ativa a trap em um fantasma sólido. E assim a gente fecha os lugares, pô. Enquanto a trap estiver ativada, o lugar vai ficar preso. Aliás, o sobrevivente vai ficar preso. As mãos com cicatrizes e orelha desfigurada no RPD. Eu vou colocar uma build assim, anti-gen, mais ou menos, com save the best for last, pra gente pegar eles rápido. Nossa, essa build, cara, é uma build muito divertida, porque você tá irritando o sobrevivente e ele tá correndo no corredor, e se ele for pra sua trap, ele fica preso, velho. E o desespero é muito bom. E se você botar um cara no basement e você fechar o basement, quando você for irritar, eles vão se desesperar, porque eles vão ser muitas pessoas tentando passar no corredor fechado. É muito divertido. É a regue parede, velho. Começou, boys and girls. Deu certo. A gente for só RPD. É crucial pra build o RPD. Vamos escolher aqui um lado do mapa pra gente travar. Eu acho que é uma boa ideia começar a travar os pallet god, tá ligado? Travar um pallet god aqui. Vou travar aqui. Não passa aqui. Oportunidades, né, de trollar os sobreviventes. Calmou, calmou. Os caras já tão terminando o engenho ali. Os três tão ali, não é possível. Tem que ter um lado do mapa todo fechado aqui, caso eles venham correr pra cá, por algum motivo. Ixi. Ai, o cara... Ixi, ele tá indo pra trap. Ah, ele passou por um lugar que não tem a trap, mas talvez ele fique preso em algum canto. Vamos ver. Ai, ele ficou preso aqui. Ele ficou preso aqui. Vamos ver se ele vai ser preso aqui na escada. Cara, ele ficou um pouquinho preso na escada, velho. Um pouquinho. Acho que já funcionou o suficiente. BH? Ok, 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 ok. É divertido, é divertido, é divertido. Só que os caras tão com menos genas, né, velho? Adoidado. Será que eu consigo impedir os caras de vim salvar? E aí, boy? Dropa essa pallet aí. O cara ficou preso ali, ó. O cara ficou preso ali. Ai, não conseguiu passar ali, pô. Essa pallet aqui. Será que ele consegue dropar a pallet? Não consegue. Consegue passar? Caralho, o cara é um gênio. O moleque é um gênio. O moleque é um gênio. Eu vou atrás do cara que veio por aqui. Os caras tão tudo lá salvando. Beleza. E aí, chat, ok? O cara é todo mundo aqui, pô? Save the best, brilhe por mim. Brilhe por mim, save the best. A trap dá... Olha a trap trancando os caras ali. Os caras presos. Ah, funciona! A build funciona. Ai, que delícia. Tão fazendo gen aqui em cima, vamos lá. Pra eles não fazerem o gênio, a gente dá uma picada assim. Save the boss. A gente consegue trancar aqui e não vem mais fazer o gênio. Eu vou hitar eles e vou esperar pra ver se eles ficam presos. É isso, papito. É isso. É isso, cara. Desce. O meu desce. Esses caras tão ficando presos aqui, adoidados, né? Salvaram o cara lá de baixo. E aí, boy? Opa, e que tancada é essa, meu filho? What the hell? Tá bom, vamos pro basement. O cara simplesmente saiu correndo basement agora, do nada. Ai, ai, que doideira. E aí, boy? Caralho, não trancou ele direito? Agora vai trancar. E agora vai trancar ele ali. E aí, na queda. Ai, velho, ele é muito desviador. Opa, os caras tão vindo aqui. Salvo. Ficou preso. Não vão passar por ali, então eles vão sair por ali só. Tem que sair por onde entrou. Ok? Não, vamos tunelar. Ela tá indo pra um lado que não tem nada. Ah, velho, ela é a obsessão, né? Ela é a obsessão. Vamos deixar a Rebeca morrer? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fechar aqui. E vamos irritar aqui em cima. Não fechou tão bem quanto eu queria, né? Mas tudo bem. Opa, ele ficou pra trás um pouquinho, boys and girls. Ai, a ganância. Eu acho que ele vai tentar pular a janela. Porque a janela vai estar fechada. Não, ele pulou alta a janela. Levantaram o Kyrie. Fizeram aquele gene ali de cima. Tá ok. Mesmo que não trave o cara, ele perde tempo contornando. Perfeito. Vou começar a preparar esse lado do mapa. O nosso trigênio tá por aqui, né? Ok. A regra que tranca a porta. Vamos trancar tudo aqui, velho. Trancar tudo. Eu vou prender aqui pra ver se ela vai pro lado que eu trepei. Oxe, o que é isso, pai? Ai, doidão nas tapioca. Estouramos o gene lá em cima. Um pouquinho de regressão a gente tem ali. Ah, ele vai ficar preso. Vai ficar preso. Ele morre. Desistiu. Sacanagem de esperar o BT. Tô ótimo também, velho. Vamos com a moral, velho. Café com vinho é bom? Eu acho que ele vai buscar a hatch. A gente conseguiu o trigênio desse lado. A primeira vez que eu vou chutar o gen na partida. Ele tá aqui, velho. Ele tá aqui, cara. Se eu fosse um sobrevivente safado, eu ia pra onde? Aqui. É bom que ele tá indo pro lado que ele fica preso, velho. Olha a hatch aqui. Ele forçou pela hatch. Ele tem adrenalina. Mas não adianta mais. F no chat, boys. Eu acho que eu corto o caminho bem aqui. Ah, é aquela trap. Eu devia ter botado aqui. Pra onde é que ele tá indo, meu pai? GG, GG. Ah, eu gostei, boy. Eu quero tentar de novo. Começou, boys and girls. Começou. E a gente tem que preparar um lado do mapa. Oi. Ai, ela não vai nem alimentar o meu save the best. Deixa eu fechar aqui. Ela não sai daqui, pelo menos. Eu tenho que checar os outros genes. Meu Deus do céu. Esse é o nosso trigênio, pai. Tenho que bicar. Tenho que bicar. Deixa eu fechar essa saída aqui. Todo mundo aqui. Ok. Esse WF, será? O cara acabou com o meu trigênio. O cara tá fazendo aquele gen ali. Vai ser difícil, velho. Vai ser difícil esse WF. Vou ter que... O cara tirou a trap que ia me ajudar. Ah! Tenho que rushar. Rushar hit. Não dá pra amoscar, pai. Não dá pra amoscar. Ela já tirou aquela minha trap que ia prender. Nossa, velho. Esse gen tá voando, pai. Ai, ai. Perdi o meu trigênio. Corre, pai. Tudo bem? Obrigado pela palette. Preciso ser um pouco mais cometido com os rapazes. Botar pressão. Acho que o meu novo trigênio é esse. Os três aqui. Deixa eu fechar aqui. Os caras são muito bons de pressão de gen. Os caras fazem gen, né? É isso que survival tem que fazer. Tem que fazer gen. Me avisou que tá lá. Tá preso? Tá preso? Tá preso? Opa! DH, DH, DH! Caiu! Varamos! Varamos, boys! A gente precisa botar pressione. Nossa. Esse cara é muito forte. Digi muito forte. Tentar dar o grebas num daí, o grebas. Sprint bosta ainda. Vou ter que ser safado. Preciso que ela caia nessa trap pra que prenda ela. Perfeito. Ah! Não! Se ela for pra esquerda, ela vai ficar presa. Não foi pra esquerda. Ok. Fuck. Ela vai ficar presa. Ela vai ficar presa. Ela vai ficar presa. Aí, safe. Tem um cara aqui. Tem um cara bem aqui, ó. Derrubei ele. Ok. Agora eu vou pegar mais tranquilo. Patrulhar essas duas. Se os caras estiverem vindo salvar a outra, tudo bem. Como eles estão chamando a atenção pro gancho, a melhor coisa que eu posso fazer é ficar aqui. Save the best. Vai salvar a menina que tá caída. Tá fechada aquele lado. Elas se embananaram. Vou botar pressão obrigando o cara a salvar vindo atrás desse cara. Será que eu consigo... Será que é uma boa ideia eu vir pra cá, velho? Não me questionei isso. Ainda bem que ele me trouxe de volta. Me trouxe de volta pra cá. As teclas de save the best. Não vou perder tempo com ela. Se eu pegar ela daqui a pouco, tudo bem. Mas preciso da Micaela. Obrigado pelo pallet. Ok. Vou botar no mesmo gancho. O bagulho tá sério. Ela tá voltando no gancho. Ficou presa. Preciso preparar aqui. Preciso preparar essa área. Ela vai ativar aquela trepe ali. Ok. Perfeito pra você. Tô sem raiva de terror. Peguei um cara desprevenido aqui. Vou tentar prender ele aqui. Tá preso. Vou botar um gancho do lado do outro. Ele tá preso. Ele não passa. Eu só tenho que defender aqui. Não vou pegar tudo. Vou pegar o outro que salvou. Que o outro tá sem... Consigo chegar de boa nele. Vou botar ele no base. Pra eu fechar os caras tudo ali. Não, não, não. Vou deixar eles descerem. Eu vou botar trap nas saídas. Vou apostar que eles vão ser altruístas. Deixar eles descerem. Olha. Olha, eles foram altruístas mesmo. GG, boys. GG. Eles jogaram muito esses moleque. Espero que vocês tenham gostado da build.